Atualizações cadastrais, bloqueio e corte de pagamentos do Bolsa Família vão permanecer suspensos. Vamos conversar sobre isso com o Glauco de Queiroz, ele traz as informações para a gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa suspensão determinada pelo Ministério da Economia é válida por 180 dias para procedimentos do programa Bolsa Família e também do Cadastro Único do Governo Federal. Entre os procedimentos suspensos estão a averiguação e revisão cadastral, além de ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros. O objetivo é evitar aglomerações nas unidades de cadastramento de famílias durante a pandemia do novo coronavírus. Lembrando aí que o governo já havia determinado essa suspensão logo no início da pandemia, em março, pelo período de quatro meses. O prazo, portanto, foi prorgado no total por seis meses. Em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, ele tem agenda aqui no Palácio do Alvorado, como tem sido nos últimos dias, já que ele está em isolamento porque ele contraiu o Covid-19. Ele tem reunião por videoconferência às duas horas da tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e às cinco e meia com o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.